Oi, 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 pessoal! Segunda-feira, 13 de abril, e eu tô aqui fingindo normalidade e naturalidade, porque nós já tentamos, de todas as maneiras, conectar a professora Débora Diniz nessa live, pra que a gente inicie a conversa. São 20 minutos, 4 tentativas, e eu vou tentar mais uma vez. Já teve todas as experiências possíveis, e imaginou que a gente foi de conexão. Eu já ouvi o áudio dela, ela não me ouvia, o Instagram dizia que ela não era apta pra se conectar. Não era eu, eu não estava fazendo nada errado, eu prometo, eu prometo. Cabelo branco me denuncia, mas eu não estava. Essa culpa das mulheres, eu já pensando assim, que vergonha, como é que eu convido ela? Não tinha que o Instagram decidir dar essa fã mundial? Não, mas aqui é a primeira live da vida, então eu tenho que ser culpada de tudo. Não, que ótimo, que alegria, muito obrigada por ter aceitado a conversar comigo. Não, prazer. Eu fiquei muito feliz, quando, eu tô pensando, eu tô me esforçando pra te chamar de tu, porque você é muito jovem, mas eu, a minha mãe me obrigava a chamar os professores de senhora, né? Então eu carrego esse trauma recorrente, então se eu escapar com a senhora, me desculpa. Me desculpa, eu estava te apresentando antes, eu vou ver se eu consigo colocar o fone, eu tô com medo. Eu também, eu também, eu também tô com medo. Se cachorro latir, a culpa não é minha. Bom, eu coloquei aqui, vamos ver se fica melhor, porque fica sem o eco aqui, acho, pras pessoas. Eu estava estudando a tua biografia hoje e pensei que mulher tão importante pro nosso país, que consegue trabalhar com, ou que consegue fazer com que o seu trabalho chegue até a gente a partir de vários olhares, né? Então, com roteiro de filme, com livros. E eu queria começar por algo que, pra mim, é muito triste, é muito emblemático do tempo que a gente vive, mas como tu tens te disposto a imaginar um mundo pós-pandemia, ou a construir caminhos de um mundo pós-pandemia, eu queria começar por algo que, pra mim, é muito significativo, que é a tua saída do Brasil, né? Porque eu acho que os brasileiros e as brasileiras, quando imaginarem qual o caminho que devem trilhar, devem saber aquilo que foram construindo, né, no passado recente, porque o vírus não chega igual em todos os lugares, né, Débora? E nós, mulheres brasileiras, somos muito gratas a ti, mas lamentamos muito que o resultado do teu esforço, da tua dedicação, com a Pesquisa Nacional sobre Aborto e a Sustentação das Ideias, que são da maior parte das mulheres, tenha resultado na tua saída do Brasil. Então, eu queria primeiro dizer que a gente todos os dias lamenta por isso, porque ninguém sai do seu país, né, forçada, sentindo felicidade, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque no meu mundo pós-pandemia, vocês podem voltar a viver no Brasil. Sim, muito obrigada, é muito generoso, Manuela, esse início. Eu acho que a sua pergunta sobre o que é o mundo pós-pandemia, eu preferiria que nós pudéssemos conversar, até mesmo me deslocando dessa história, porque não é só uma esperança, né, é uma confiança de que parte dessa construção que nós estamos movendo agora vai permitir o meu retorno, porque nós vamos estar diante de uma nova ordem política, de uma nova ordem social. Então, que essa vai ser uma pecinha de um passado, que nós vamos construir um futuro diferente. O que a pandemia faz com as nossas vidas, com os nossos corpos, se você quiser? Quando nós temos essas respostas globais, se isolem, se separem, trabalhem de casa, essas são respostas para populações, e nós somos corpos em populações. Mas quando essas regras saem das abstrações, das estatísticas, de como controlar as curvas, de como chegar num platô, sai do mundo da matemática e chega na nossa carne, na nossa pele, nos nossos vínculos de cuidado, naquilo que é a esfera da casa, nós começamos a ter idade, cor, gênero, classe. Então, o mundo do teletrabalho, o mundo do trabalho digital, ele não é o mundo de todas as mulheres. A casa não é um lugar seguro para todas as mulheres. A economia do cuidado, a reprodução social do cuidado, continua. E aí ela pode atravessar todas as classes sociais, mas ela é profundamente perversa e impactante nas mulheres das classes trabalhadoras, nas mulheres pobres, das quais, e nós falamos muito pouco sobre isso, para uma mulher pobre, quando ela sai para trabalhar, muitas vezes dentro dessa economia do cuidado, que aqui vai desde esse caixa do supermercado à empregada doméstica, ela precisa de outras mulheres da vida social dela para cuidarem das suas crianças. E o isolamento social das avós, das velhas, é um rompimento dos vínculos de sobrevivência da vida de muitas mulheres das classes trabalhadoras. E nós não falamos disso, porque nós ignoramos o mundo do cuidado da esfera doméstica como se ele não fosse uma parte importante de como nós vivemos os nossos corpos, inclusive para a adesão às regras abstratas de como conter a epidemia. Eu tenho provocado muito que o nosso campo político, digamos assim, tente refletir sobre como a estrutura de cuidados, ela é estruturada a partir de mulheres muito vulneráveis, né? Então, quando nós olhamos para os hospitais, nós tendemos a olhar para os médicos, mas o hospital é sustentado pelas técnicas de enfermagem, pelas enfermeiras, e eu falo no feminino porque mal cabe a flexão de gênero, porque são majoritariamente mulheres nessas equipes, as equipes de limpeza desses hospitais. E no mundo inteiro, Débora, as estruturas de cuidado, nos países que contam com maior estrutura de cuidado pública, né? Mas mesmo nos países em que o Estado é muito precário, como o Brasil, existe uma primeira estrutura que ampara essas mulheres ou que compartilha a responsabilidade com essas mulheres que também são, com um número muito expressivo, mulheres de famílias monoparentais. E essa estrutura é a escola. Se a escola fecha, essas mulheres que são as trabalhadoras mais precarizadas, elas não têm com quem contar, né? Porque, então, nós estamos também diante de uma realidade em que grita a solidão das crianças, né? Com quem é o responsável, quem são os responsáveis por essas crianças, se nós definimos os trabalhos essenciais, esses trabalhos são femininos, são precarizados, e essas mulheres sequer podem remunerar a uma outra mulher. Então, o presente da pandemia ali também é um presente que mostra, que torna mais evidente a solidão das mulheres nessa estrutura de cuidados, né? Quer dizer, ninguém enxerga o que existe por trás de uma mulher que cuida permanentemente. Nem agora, né? Nem quando tudo se torna tão visível, né? Eu queria explorar o seu comentário de duas maneiras diferentes, só para segui-la, o quanto está certa. Quando nós olhamos as estatísticas de quem morre por gênero, por uma sexagem básica, homens, mulheres, os homens morrem mais que as mulheres, né? Por razões que nós podemos explorar. Só que quando nós vamos para categorias específicas, e especialmente em populações mais jovens, são as mulheres e as mulheres trabalhadoras de saúde que estão morrendo mais que os homens. Porque elas estão dentro dessa linha de frente, que acaba de dizer que são as mulheres cuidadoras nas unidades de saúde. Auxiliares, técnicas, enfermeiras, auxiliares de limpeza. Então, nós temos um primeiro recorte de gênero em quem é o corpo à frente dessa alegoria de um enfrentamento para se salvar a humanidade. Nos operadores da saúde, nós estamos tendo mulheres, né? Mas você traz um segundo nível. Essa mulher sai e ela volta para casa. E não há escola. A vida social das mulheres trabalhadoras concretas sempre foi com uma duplicidade da escola e com as suas redes de proteção para o cuidado das crianças nos horários alternativos em que ela estava no trabalho. Essa composição de que são os homens agora aprendendo a vida doméstica, isso é um deslizamento de um modelo biparental, heterossexual, mas biparental, mas especialmente de determinadas camadas populacionais para toda a população. A experiência concreta das mulheres era de cuidar dos seus filhos com outras mulheres e com os equipamentos do Estado do qual a escola era fundamental. Então, nós temos a epidemia nos mostrando de um lado a vulnerabilidade das trabalhadoras na saúde, nós temos que usar, sim, o feminino. E, de outro lado, quando elas voltam para casa, elas são trabalhadoras domésticas da reprodução do cuidado sem o amparo de outras mulheres. Então, aqui, você disse, há um abandono das crianças. Uma das expressões, um dos afetos que eu venho falando sobre epidemia e muito inspirado no Vladimir Safatle é que a epidemia é um momento de nós experimentarmos o desamparo. O desamparo é um afeto que pode ser criador. Ele não é medo, porque o que operam os bolsonaristas, o que operam os governos fascistas e autoritários é a imposição do medo. O medo não é criativo, o medo não é criador. O desamparo é uma experiência em que nós nos vemos diante das nossas relações de interdependência e de cuidado mútuo. Nós nos reconhecemos como humano, com as nossas biografias, que eu diria que o neoliberalismo nos força a esquecer. Nesse último período que a gente vive, viveu e segue vivendo, Débora, muitas pessoas, agora com a chegada do coronavírus, tentam zerar, como se os problemas da humanidade fossem todos gerados pelo vírus e eles se materializassem de forma igual em todas as nações, independente dos projetos políticos, do tamanho do Estado, do tamanho do sistema público de saúde ou dos investimentos que o Estado faz para garantir renda para os trabalhadores. Mas sempre me chamou muito a atenção que a maior, a resistência mais ativa aos governos ou às plataformas ultraconservadoras, plataformas eleitorais ultraconservadoras, ela sempre foi das mulheres. E eu várias vezes me peguei refletindo se isso não tem relação com histórica, social, culturalmente, o afeto ter sido algo atribuído exclusivamente a nós. Quer dizer, a masculinidade, ela não permite o cuidado e não permite o afeto, a masculinidade padrão, o padrão de masculinidade. Será que nós também não temos um volume tão grande, uma ampliação do movimento de mulheres, numericamente, uma diversidade tão grande no movimento feminista, porque coube a nós, historicamente, gostar e esses são projetos que são construídos a partir do medo e do ódio? Os homens, eles também têm afetos, e não é só que falar uma autotologia. Quando nós ouvimos os homens que estão conduzindo a resposta à pandemia, a primeira alegoria que eles fazem é que eles estão respondendo a uma guerra. eles estão usando os seus afetos sobre como responder com as regras de masculinidade a como nós temos que nos unir para responder. Eu não preciso de um patriarca para responder às nossas necessidades básicas de vida e de saúde à pandemia. Então, nós precisamos encontrar outras alegorias aqui. A mim, isso não é uma guerra. Só nós precisamos de alguma alegoria que seja uma situação humanitária global, em que nós temos que nos proteger, em que nós temos que nos cuidar, em que nós temos que nos reconhecer na interdependência. Então, aqui me parece que a grande falácia que nós vivemos como uma matriz de gênero para descrever o mundo é que nós confundimos os afetos com sentimentos, com expressão social de sentimentos. Então, eu diria que eles também têm representação de afeto, e a nossa disputa nesse momento, quando nos encontramos aqui com tantas pessoas, é que este, o momento do desamparo que nós estamos vivendo, é uma fratura ética sobre construção de um novo mundo, em que as nossas demandas sempre estiveram aí. Uma demanda sobre proteção social, uma demanda sobre proteção de cuidados de crianças, ela é condição da vida boa, é condição de uma vida justa. A pandemia nos oferece por um atravessamento, inclusive dos nossos privilégios, que a grande pergunta que o feminismo se fazia era por que uma mulher privilegiada como eu, que eu estou apontando para mim, olharia ao redor para outras mulheres que viveriam outras precarizações da vida do corpo. As minhas proteções me protegiam, os meus privilégios, eles não me permitem, não permitem nenhuma mulher, a ver tudo, a entender tudo, a se tocar por tudo. Por isso que nós erramos tanto e nós precisamos de outras nos cutucando. Então, a pandemia, ela faz uma suspensão desses privilégios quando nós vamos olhar o mundo a partir da janela que nós tivermos se tivermos para chamar de casa, se nós não estivermos vivendo o desemprego ou o medo de estar trancada a casa com quem quer que seja. Então, este é o momento em que nós não precisamos e não podemos aceitar que alegorias como a guerra ou o encrudescimento do medo sejam os afetos a dominarem, a fratura ética da qual nós estamos lançados enquanto esperamos no desespero das nossas vidas por reencontrar o mundo que não vai ser mais o mesmo de antes. Que mundo é esse que nós vamos viver? Quando tu falas dessa interdependência e dessa fratura, Débora, e mesmo dessa condição nossa, né, comum entre nós duas de mulheres que são mulheres brancas, que são mulheres com muito menor vulnerabilidade, mulheres com privilégios, por usar o termo que, digamos assim, se popularizou nesse último período, eu sigo me questionando e esses dias alguém me perguntou, pediu para que eu comentasse a tua entrevista e eu refleti muito sobre ela, né, sobre essa ideia de que os valores feministas farão parte do mundo pós-pandemia, né, ou de que o vocabulário feminista, essa era a expressão precisa, eu não me equivoco, o vocabulário feminista e eu fiquei pensando se talvez menos esperançosa ou talvez baseada em outras questões que não as que tu estruturaste o teu pensamento, se essa fratura será o suficiente para que mulheres se enxerguem e enxerguem as outras ou se dispam dos seus privilégios para olhar para as outras e para conectar os homens com o que nós, com os papéis ou com os espaços que são ocupados e com os vocabulários e espaços, né, que decorrem desses, os espaços que decorrem, os vocabulários que decorrem desses espaços que nós ocupamos. Será que isso vai ser possível, Débora? A sua pergunta, a mim me toca, a mim me toca porque eu não quero nem ser provocada como uma normativa que é como os homens sempre faziam, aqui está como vai ser o mundo, né, nem esperançosa porque a esperança ela é frágil, nós precisamos mais do que só a esperança, eu preciso dar argumentos concretos a você. Eu diria, você me fez uma pergunta objetiva, será que viver o desamparo é suficiente para a transformação da vida necessária para uma vida justa? Eu diria, nós temos três caminhos. Um, o caminho que foi uma grande aposta do feminismo e dos movimentos sociais que eram os grupos de consciência. Nós iríamos nos encontrar, nós iríamos nos provocar, nós iríamos nos transformar e a aposta da educação é essa, ela é lenta, ela não consegue ser universal, ela não consegue ser inclusiva para todas as nossas camadas de provocação. A segunda é uma revolução, não pode estar aberta diante de nós, mas uma terceira é uma grande fratura de uma ferida existencial, que é o que nós estamos vivendo agora. Eu não posso ver os meus pais velhos, eu não posso deixar aonde eu estou, eu vivo uma paratopia, que é uma impossibilidade de viver a geografia do mundo tal como eu a conhecia. Todas as minhas regras de sociabilidade básicas, elas estão suspensas, quando eu digo minhas, é de grande parte hoje da humanidade. Então, de coisas como nós conhecíamos sobre a sociabilidade e a vida. Nós temos que agudizar nessa ferida e transformar essa ferida em um espaço criativo de construção do mundo. e aí nós estamos fazendo perguntas como a simples convivência numa reclusão doméstica, a simples exigência de múltiplas tarefas de cuidado que não estavam transversais a todas as mulheres, como uma possibilidade de que essa ferida arda para depois da pandemia. Se isso vai acontecer ou não, aí depende de nós, nas nossas técnicas e nas nossas táticas tradicionais de atuação política de fazer com que essa ferida não se cicatrize tão rápido. Ela vai ser muito fácil de ser esquecida quando nós voltarmos ao que você me fez uma provocação de chamar de privilégio que deveria ser a vida boa de todas as pessoas. Mas quando nós vivemos em uma sociedade muito desigual, eu não posso deixar de reconhecer que a Central do Brasil, quem anda nela hoje tem cor, tem classe, quem anda na Transmilenio em Bogotá tem cor, tem classe, quem anda na linha 2 de metrô em Nova Iorque tem cor, tem classe. Eu fico pensando as pessoas, eu estou abrindo, as pessoas estão enviando perguntas numa área que só eu vejo porque eu acho muito desconfortável ficar falando contigo com aquelas perguntas escritas no teu rosto. Eu já sou nascida em 81, o pessoal usa aqui as redes, é nascido em 2006, então eles são mais acostumados com essa loucura da projeção no rosto. Eu fico muito reflexiva sobre os caminhos da luta, esse final de semana eu fiquei muito impactada, Débora, com o fato do presidente da república se portar, era o domingo de Páscoa, nós somos um país de formação majoritariamente cristã, de muitos evangélicos, hoje muitos católicos, mas de uma formação cultural majoritariamente ou muito cristã e eu pensava como alguém pode deliberadamente na televisão anunciar ou se anunciar quase como um Deus que decide quem vai viver e quem vai morrer. Porque em tese todos os filósofos, os teóricos da necropolítica trabalham com isso de uma forma, quer dizer, razoavelmente um pouco mais sofisticada, então está aí o sistema penitenciário, está aí a violência policial, está aí a não legalização do aborto que incide na morte dos corpos femininos, mas quando alguém tem coragem ou se coloca como Deus diante da nação, Deus nesse sentido da escolha da vida e da morte, anunciando que os idosos, por exemplo, são corpos desprezíveis e nós estamos falando da legislação brasileira, idosos são pessoas de 60 anos, são essas mulheres que muitas vezes estruturam e permitem que outras mulheres trabalhem, então não é nem sobre ele que eu me escandalizo porque ele realmente depois de disputar a eleição contra ele, de ver amigos queridos como Jean, Marcia e tu saindo do país em função do ódio que ele fomenta, mas eu me pergunto o quão chapados para usar uma expressão popular nós estamos por essa violência para conseguirmos fazer a ferida arder, tu entende? Porque é uma violência permanente tão grande a naturalização dessa violência, dessa postura de morte no nosso país, em alguns países que é muito mais elevada do que vivem outros povos nos seus países, né? Eu arriscaria, Manuela, duas respostas diferentes. diferentes. A primeira é que esse personagem bufão do presidente da república, ele ocupa a cena política com esse lugar muito específico de uma violência do que você descreveu como uma necropolítica que é não só quem deva viver, mas quem vai morrer. O poder soberano do patriarca é que diz quem vai viver e quem vai morrer. Ele diz agora quem vai morrer. Há uma diferença que é sutil no abuso do poder. Mas eu insisto que se nós lermos com as mesmas lentes o mandonismo do patriarca que nos governava até a chegada da pandemia e o mundo que sobrevive à pandemia, nós estamos usando lentes para explicar fenômenos que estão sendo muito diferentes. Nós vivemos um momento de uma anomia. e o que ela provoca para a minha hipótese de uma ferida que pode ser uma ferida criativa porque ela toca a intimidade da vida doméstica de todos nós. Ela toca as relações de maior sentido para a constituição biográfica da nossa humanidade. São os nossos afetos, nós não podermos nos ver, nós não podermos encontrar nossos pais, nossos avós, nós não podermos nos deslocar. Essa é uma experiência sem precedentes do ponto de vista antropológico e que vai ter conotações políticas. Então, eu diria que se assim como eu posso ser acusada de ter um tom esperançoso esperançoso diante de uma... De mim não é uma acusação, viu? Não, mas isso eu ouvi, eu ouvi. Não foi o que eu falei, não foi o que eu penso, porque tu é uma intelectual embajada na transformação. Então, a tua esperança é força ativa de transformação, né? Claro, mas não sua, mas todas as vezes que nós assumimos um tom, um certo normativo sobre o futuro, né? O futuro pode ser assim. Ele sempre é um futuro do pretérito, ele não é um futuro do presente. A minha pergunta é por que nós, feministas e mulheres, não podemos disputar a construção das narrativas se nós estamos diante do momento da ferida ética? E por que nós não podemos colonizar o nosso pensamento e a nossa imaginação sobre uma vida boa com outros valores que não aqueles que foram tocados e afetados pelo medo que é a retórica e que é a constituição de poderes fascistas? Então, eu diria que um exemplo concreto. Nós nunca imaginaríamos que um governo como o governo dos Estados Unidos ofereceria uma ajuda ao tamanho do PIB brasileiro para aquilo que é chamado de proteção social e para salvar empregos. Nós nunca imaginaríamos sobre um governo Bolsonaro, não importa qual foi a pressão de uma oposição, mas foi unanimemente no Congresso Nacional a aprovação de uma renda básica emergencial. Isso não estava na agenda do mundo que nós vivíamos até fevereiro. Então, algo que está em transformação e que estamos falando do quê? De proteção social, que são valores que nós conversávamos no início, interdependência, cuidado, reconhecimento de que a vida não é o da urbanização, não é eu que vou me salvar, nós vamos ter que conversar sobre isso e outro que vai estar na agenda, que é da universalidade da saúde. E do papel da ciência. Óbvio, nós retornamos à verdade, mas nunca vimos tanto o retorno de uma conversa sobre vamos checar os fatos, vamos ouvir cientistas. Isso são pelo menos três mudanças centrais sobre a narrativa hegemônica do medo que operava por mentira e que operava por uma desproteção e espoliação da vida. O projeto do Relicário das Mulheres Mortas tem relação com isso, Débora, com a gente a partir da desconstrução da estatística, né, daquela morte sem rosto, sem cara, conseguir mostrar quem são as vítimas, as histórias, os sonhos, o que elas perderam e a partir disso mostrar o impacto disso ou tornar mais aguda a dor dessa ferida? Isso, o Relicário é isso, são restos, né, é pedacinho que sobrou. e quando, isso já tinha me acontecido quando acompanhei a epidemia de zika no Brasil, eu começava a ler as notícias, as notícias pareciam mais um prontuário médico, Manuela, era alguém que tinha hipertensão, era alguém que tinha diabetes, era alguém que era velha, porque eram todas as caixinhas para dizer, não sou, não é você que lê, não é você, este humano é um humano que já estava em risco, um humano fora da qualquer possibilidade de conexão com o seu corpo não apto à vida, né, isso, então aquilo era impedir o trabalho de luto que a epidemia vai nos trazendo, então, porque isso é a narrativa populacional, isso é o que é a biopolítica, a biopolítica faz isso, ela fala de populações, de como regular um rebanho, nossa resistência tem que se sair das populações e falar dos corpos, falar das biografias, falar da sobrevivência, toda a vida é uma sobrevivência, com pandemia ou sem pandemia, então o relicário era, todos os dias eu tento ler uma notícia desses fragmentos de vida, de vidas que foram amadas, de vidas que foram uma mãe, uma avó, uma filha, alguém com sonhos, do qual eu não consigo captar nada nas notícias, só fragmentos de onde morava, se tinha algum filho e que morreu, e eu imagino diferentes mulheres que poderiam ser qualquer uma, porque podem ser qualquer uma de nós, então eu não estou fazendo uma análise, uma representação documental, com um artista chamado Ramon Navarro, ele é fantástico, eu fiquei procurando ele na internet, ele é maravilhoso, acompanhe o relicário e o Instagram da Débora, porque ele é assim, vocês dois juntos são uma explosão na minha rede, Débora. não, o Ramon é um personagem maravilhoso, um artista fenomenal, e é isso, porque aqui há camadas de narração, né Manuela, uma são as minhas três frases, e o Ramon transformar aquilo na representação de alguém que a gente não sabe quem foi, mas que poderia ter sido qualquer pessoa, e com indumentárias e roupas que representem o belo de um tempo que não é o nosso, assim como há uma paratopia, nós estamos falando de uma falta de sincronia da vida, então por isso que nós representamos de outro tempo histórico. Eu sugiro que as pessoas façam esse exercício, né, de ir no relicário, de ler, e o exercício também mental, né Débora, de como é forte personificar os grandes momentos da história, né, quando a gente lê, por exemplo, a história de uma vítima do holocausto, aquela história nos destrói, torna impossível viver e aguentar a dor daquele dia, e de imaginar que existiram pessoas que seguiram a vida, né, que passavam na frente dos campos de concentração para os seus trabalhos sem fazer nada, né, pacatas diante daquela realidade, mas quando nós vemos, lidamos com as estatísticas, com os números, os milhões de judeus, de homossexuais, de comunistas que foram exterminados, eles perdem, a dor, a dor se dilui, né, então o exercício do relicário que tu propuseste pra mim, ele traz essa potência, né, da gente enxergar quem são esses idosos, sabe, eu, voltando aos idosos, que é o tema central do Brasil, né, os corpos não atléticos, né, o próprio presidente esqueceu que ele é idoso, né, ele tem a idade do meu pai, né, ele próprio, né, ele se tira e se coloca na narrativa, mas quando a gente olha e imagina essas pessoas, a pandemia ganha uma outra dimensão, a necessidade do cuidado, essa reflexão sobre como nós somos conectados uns aos outros, eu te provoquei tanto com relação à esperança, porque eu também tenho essa impressão que em vários espaços abre-se a fatura com relação aos valores mais profundos que sustentam a ideologia vigente, né, então, as famílias que têm poder de consumo, por exemplo, as famílias de classe média, classe média alta, que podem consumir algo além do essencial no nosso país, todas refletem profundamente sobre a desimportância dos espaços e dos tempos de consumo que elas frequentam nas suas vidas, né, Débora? Ninguém estranha a compra de sete pares de sapato no mês, e todos choram não poder comemorar o aniversário ou a Páscoa com seus familiares, quer dizer, a velocidade com que esses questionamentos se colocam na vida das pessoas, para mim também podem trilhar, né, são o potencial, são, digamos, o combustível para que a gente sonhe com uma velocidade de transformação ou de construção de um outro mundo, né? Eu não passei por essa dor, mas eu não sei você, Manoela, eu não sei as pessoas que estão conosco, de imaginar que você vai poder perder alguém que você não vai se despedir. Eu vi uma mãe enterrando um filho, né, Débora, que já é algo, né, ela cedeu o espaço no hospital para ele, quer dizer, é uma tragédia, assim, de uma dor inominável, né, ela cedeu o respirador para ele, tinha um respirador e os dois contaminados, e ele veio a óbito e ela não, e ela não pôde se despedir do filho. Nós estamos vivendo o momento de trabalho do luto e dos rituais fúnebres, que poderiam parecer até antes rituais macabros, eles são ritualizações sociais de despedida, nós não podemos viver a saudade, nós não podemos nos despedir. Se isso não fizer uma ferida em nós, por uma transformação, é porque nós já perdemos muitas das características que podem nos definir num sublime do encontro da humanidade, é porque a desumanização já foi muito intensa a nós, né? Você fez um comentário sobre o presidente, ora se lembrar e ora esquecer que ele é um idoso, porque ele é um patriarca, o patriarca ele não tem corpo, ele não tem idade, ele é eterno, ele exerce um poder soberano sem limites, assim ele se vê. E o que a pandemia vai fazer, porque toca a nós, que achávamos que esse poder soberano, que esse patriarca, nós que eu digo, é, quem votou nele, a população que o apoia, é que ele não resolve a nossa saudade, ele não resolve a nossa dor, ele não cura essa ferida. E aqui novamente há uma potencialidade para nós enfrentarmos. Várias pessoas estão mandando perguntas, Débora, e eu quero compartilhar contigo algumas, senão eu vou ficar fazendo só as minhas, é o privilégio meu de ser eu a jornalista por um dia te entrevistando. Mas aqui uma pessoa, deixa eu ver se eu consigo ainda resgatar, a Carol Vargas, pergunta como trabalhar, ou se é possível trabalhar uma conexão entre a biopolítica dentro do feminismo, né? Uma relação entre biopolítica e feminismo. Uma excelente resposta é o próprio Relicário. A biopolítica, isso são as políticas das populações, é o pastor com o seu rebanho. Então, um exemplo concreto é quando nós recebemos uma regra da OMS que diz isolamento social. Nós temos uma regra semelhante do Ministério da Saúde. Isso é a biopolítica, regulando as nossas vidas. Nós somos números de grupos para o machatamento de uma curva. A resistência feminista tem que ser de fazer a pergunta aonde estão os corpos, aonde estão as experiências, aonde está o vivido. Toda resposta feminista, biopolítica, é uma pergunta sobre como sobrevivem os corpos. Política de vida, política da vida para o feminismo é uma política sobre sobrevivência. Tem uma outra pergunta, deixa eu tô... é um lugarzinho com as letras bem pequenininhas, eu já tenho 38, né? Então, deixa eu... aqui alguém pergunta algo que é relacionado com o tema da despedida da saudade, que eu acho que tem relação com o que tu tens trabalhado. A pessoa, eu não sei se é Nonato, eu acho que é um homem, porque tá... enfim, é um nome de usuário. Fala, esse ritual da morte já não passou também da hora de ser transformado? Enterrar também não é doloroso? Né? Uma provocação do Nonato. Não tenho nenhuma dúvida, porque isso que eu disse, que eram rituais, que até antes da pandemia, nós poderíamos chamá-los de macabros, de que nós poderíamos transformá-los, mas eles estavam aí quando a epidemia nos tocou. E nós estamos ressignificando sob a luz da saudade e da distância. É diferente, né? Eu tive visto mais uma, eu tenho mais outras coisas pra te perguntar. Alguém me fez uma pergunta que eu acho sempre um debate, não é o debate sobre os temas do teu estudo, Débora, mas tu sempre te dispuseste, né? A tua vida acadêmica tem algo muito marcado por esse esforço de produzir um conhecimento a partir da realidade do nosso país e transformar esse conhecimento em combustível pra transformação social. Portanto, eu acho que é a oportuna pergunta, eu perdi o nome da pessoa, me desculpe. Ela pergunta como manter a esperança, o termo que ela usou é esperança, mas como se manter apto pra seguir lutando diante de tanta desesperança. Eu acho que é sempre uma pergunta que as mulheres me fazem muito, né? As mulheres tendem a achar ou dizem muito que nós nos tornamos mulheres fortes porque nós estamos nesse meio, eu detesto essa expressão de que eu me tornei uma mulher forte porque eu preferia não ter vivido talvez 70% das coisas horríveis que a violência política e de gênero construíram em cima do meu corpo, da minha vivência, mas eu queria te ouvir porque acho que nós também, as mulheres que se tornam referências, como tu és uma grande referência no nosso país, também acabam respondendo ou ocupando um espaço na vida dessas mulheres que querem seguir, que se veem, enfim, diante de tudo que nós sabemos, né? do que é lutar, sonhar, ser mulher, tentar construir um outro mundo no nosso país. Manuela, eu acho que a gente volta aqui, a sua primeira pergunta, quando você me provocou o início da conversa, pra eu contar quase que a minha história e quem eu era e eu tentei fugir, porque tudo o que eu fiz e tudo o que eu construí, eu não fiz sozinha e tudo o que eu aprendi no mundo, eu precisei de outras mulheres pra me ensinarem, né? Agora, todos os dias quando eu busco uma história e eu escrevo num relicário, eu penso todas as questões abstratas. Então, a minha primeira resposta que eu diria é que nós nunca fazemos nada sozinhas. Então, a primeira coisa é desacreditar de que esses são processos que precisam ser solitários ou sofridos. Eles podem ser processos de desconstrução de nós mesmos, né? Nós não viemos prontas e nós vamos fazendo perguntas ao machismo que nos socializou, que nos criou. Então, isso são processos de descoberta individual. Mas eles não são processos solitários. E todas as vezes que eu podia me achar com essas categorias que as pessoas me interpelavam, forte, corajosa, valente, Eu lembrava das dores das mulheres concretas, das quais eu tinha acompanhado em situações de aborto clandestino, das mulheres que foram afetadas por zika, das mulheres que eu conhecia em cadeia. E eu tinha certeza que as dores delas eram as dores do mundo e elas não eram as minhas dores. Então, que não há transferência de dores. E aí eu volto para a nossa palavra original. Olhe para mim, para o tempo em que eu tenho nesse momento, E os meus privilégios da vida, eles são imerecidos. Então, eu tenho que fazer bom uso deles. E eles não são para mim. Eles são imerecidos. Todos os nossos privilégios são imerecidos. Eles são um testamento que alguém antes de nós explorou no mundo e deixou para nós. E eu quero, no máximo possível, fazer uso desse testamento de outro jeito, né? Que linda a tua resposta, Débora. Obrigada. Outra pessoa pediu, eu gosto de valorizar as perguntas das pessoas, elas têm milhares de elogios, de agradecimentos para ti, pelo teu trabalho. É verdade que nós não somos sozinhas, mas também que tu pagas um preço alto em nome de todas nós, né? Então, a gente também precisa agradecer o fato de tu estares usando esse testamento tão bem, né? Para o nosso país. Uma pessoa pediu para tu contar o processo de escrita do cartas de uma menina presa. E eu gosto muito de atender as pessoas porque elas não têm a oportunidade de conversar. E achei uma pergunta também relevante para que a gente conversasse hoje. Claro. Essa é uma das maiores provas de que quando você é uma acadêmica engajada, uma feminista acadêmica, como quiserem me chamar, eu prefiro ser uma feminista acadêmica, a gente acredita só, Manuela, que a gente define a nossa agenda de trabalho de pesquisa. Eu tenho 50 anos, por volta dos 45 eu achei que já tinham sido 20 anos dedicados ao tema do aborto, da violência contra a mulher, que eu queria avançar no campo do sistema prisional. Que era um campo muito próximo, né? Da questão do aborto e da criminalização do aborto. E aí foi onde eu passei um tempo humano numa unidade sócio-educativa para meninas. Eu fiquei aí um ano acompanhando as meninas que eram ali em terra. Acho que era um grade, quase uma cadeia. E ali eu nunca esperei que o meu encontro com aquelas jovens mulheres tão diferentes de mim, elas me chamavam de madame quando eu cheguei, poderia ser possível pela literatura. Então nós lemos livros juntas, nós trocávamos livros e nós passamos a escrever cartas. E uma delas passou a escrever cartas que analisava e pensava a vida e me encenava o que eu não conseguia ver sobre as nossas distâncias de vida. E foi esse o livro, Cartas de uma Menina Presa. São as cartas que eu e ela trocamos durante o meu tempo entre elas. Tu tem, certamente, Débora, uma das imagens que mais me marcou no último período. Cada dia surge algo, né? Algo muito forte, algo que nos revolve. Por isso eu tendo a crer, assim, acreditar que talvez a ferida seja aguda mesmo, que toque mais pessoas. Porque são muitos fatos que nos revolvem todos os dias, né? Então eu ia dizer que talvez fosse a imagem mais forte da pandemia, mas eu já me lembrei de outra, que era o Papa Sozinho. Mas uma das imagens mais fortes para mim é o fato dos presos de Nova York abrirem as valas comuns para enterrarem os doentes, os mortos, em função do coronavírus, da própria penitenciária. Uma espécie de os indesejáveis enterrando os indesejados, né? Assim, são os corpos, o lixo da humanidade, né? E no centro do capitalismo mundial, quer dizer, na cidade que é símbolo cinematográfico, cidade dos sonhos, né? De uma parcela, do imaginário de uma parcela da população. E eu fico muito impressionada com a ausência de conexão permanente, não durante apenas a pandemia, mas permanente, com relação ao tema do sistema penitenciário e com a vida das pessoas. Mesmo egoisticamente, tu entende, Débora? Egoisticamente, penitenciárias como as nossas, por exemplo, como o presídio central, que é o presídio mais cruel da América Latina, que é aqui na minha cidade, ele é uma máquina de produção de tuberculose, de sífilis e de HIV para toda a minha cidade, né? Porque, então, mesmo egoisticamente, do ponto de vista da saúde pública, aquela deveria ser uma preocupação. Recentemente, eu li um texto sobre como o egoísmo da elite brasileira pode ser forte e intenso, eu não lembro qual era o termo usado pela pessoa que escreveu, ao ponto de as madames, né? Para usar uma expressão da presa para ti, não dispensarem as suas trabalhadoras domésticas, mesmo que isso imponha o risco a elas. Porque, à medida que tu te relacionas com uma pessoa que segue transitando no ônibus e que tu não consegue controlar a vida, porque não é a tua própria vida, por esse mero fato, tu dispões ao risco apenas para não te desensilhar daquela estrutura de trabalho. Então, como que tu percebe, né? Esse tema da... Dessa incapacidade de chegar, da constatação dessa interdependência, mesmo de fatos tão gritantes como esses que surgem agora, que se tornam mais gritantes, desculpa, durante a pandemia, né? Que são permanentes, mas se tornam mais gritantes agora. Todas as vezes, eu acho, Manuela, que um problema é muito difícil, pelo menos para mim funciona assim, um problema é muito difícil diante de mim, eu preciso de uma alegoria para pensar. Eu acho que todas nós, por maior que seja o nosso esforço, nós sobrevivemos com uma cobertura no olho, né? Com um manto olho. E nós precisamos de muito esforço para tirar ela um pouquinho e ver o mundo para além do que a gente consegue. Que aquela pessoa que todos os dias chega na minha casa, ela tem vida, ela está em risco, ela tem medo, ou que, inclusive, racionalmente, ela possa me adoecer. Porque está aqui, protegido, e eu quero a comida à mesa. Eu quero o banheiro limpo, né? Eu quero os confortos da minha vida. Esse antolho vai ser arrancado na marra na hora que alguém morrer nessa casa. Na hora que alguém nessa família adoecer. E é isso que a pandemia vai fazer com uma ferida que eu disse que vai herder. Nós estamos falando de uma precarização do humano que é mais do que as vidas precárias. O exemplo da empregada doméstica que você acaba de dar é uma vida que, além de precária, ela é precarizada por uma informalidade ou por um regime de trabalho que não são protegidos. Mas há um corte que vai ser feito em todas as formas de sobrevivência. Mesmo as das elites, as populações mais frágeis, com a maior concentração nas populações mais vulneráveis. E é aqui aonde, dessa dor e dessa ferida, que, eu repito, nós temos um espaço de fratura ética sobre que construção de mundo nós queremos. Alguém perguntou, eu já perdi a esperança de anotar o nome, que a letra do nome é muito pequena até agora. Mas alguém perguntou sobre como ficam as barreiras no pós-pandemia. As barreiras entre os corpos, a barreira no toque, as barreiras entre os países e a globalização no mundo pós-pandemia. Essa pergunta é maravilhosa. Nós tínhamos um presidente, como a Trump, que acreditava que podia construir muros. Ele acreditava que ele ia fazer um muro e ele ia separar os imigrantes indesejáveis dos Estados Unidos. O que essa história nos conta é que, ou nós olhamos, as formas de multilateralismo, as formas de cooperação, elas vão ter que ser respondidas. Eu não acho que o campo da economia vai ser um campo que vai se abrir rapidamente, vai haver uma retração, até para as economias se responderem. Mas os muros que eram impostos, os muros que eram construídos como uma fantasia de separação e de apartação, eles morreram. Nós temos que fazer outra pergunta. A xenofobia, inclusive, ela vai ter que encontrar outras formas de se expressar. Débora, essa é a tua primeira live. Eu tenho mais cinco minutos de conversa contigo. Eu estou... Tem inúmeras pessoas, muitas pessoas felizes de estar tendo acesso ao teu Instagram, porque tu é uma internauta nova. Isso tem relação com a tua ida para os Estados Unidos, né? É o espaço, digamos assim, é o teu púlpito da sala de aula, é o teu trabalho de campo permanente, né? A conversa conosco. Então, muitas pessoas estão felizes de saber que tu está aqui no Instagram. Elas não sabiam. Estou recebendo agradecimentos. Mas eu quero, antes de te abrir para as tuas considerações finais, mais uma vez agradecer muito. Eu realmente acho que nós, mulheres brasileiras, eu sei que é coletivo, né? Eu sei porque eu também sou uma militante, mas eu muitas vezes me fiz a pergunta se eu teria tanta coragem como tu tens. Então, eu quero agradecer por tu abrir parte antes da gente, né? Tu já ter vivido parte da fratura que nós estamos vivendo agora, né? Eu ontem fui levar o presente de Páscoa da minha mãe, entreguei pela janela do carro e pensei que mundo é esse que eu não posso abraçar a minha mãe, né? Então, essa fratura tu já vives antes da gente, né? Já te jogaram pra longe da gente. Então, obrigada mais uma vez. Eu quero abrir para tuas considerações finais. Eu também fiz essa pergunta a mim, sabe, Manuela? Que eu não podia ver. Meu pai tem 85 anos, minha mãe tem 78, eles são saudáveis, são independentes, mas eu não podia vê-los e não posso vê-los. só que todas as vezes que eu penso nessa antecipação de uma melancolia ou nessa saudade como foi com ontem e aí nos meus poucos momentos que eu posso ir ao supermercado aqui do lado, eu tinha uma hondurenha que eu conversava com ela no caixa e ela deixou de ir. Ela deixou de ir porque ela adoeceu. Ela não tem nenhuma proteção social, ela espera o cheque que vai vir do governo Trump uma única vez e pra dizer como é que eu vou recomeçar a vida. Então, isso aqui não é nenhuma conversa sobre que nós vamos conseguir ver todas as fraturas e todas as desigualdades do mundo. É que temos que nos deixar sofrer com essa dor intensa que estamos vivendo. Cada um do seu jeito, cada um com a biografia da sua dor. Algumas pessoas tendo que trabalhar e se arriscar, algumas em situações ainda de maior truculência da polícia, algumas pessoas com precariedade do trabalho ou desemprego e outras porque não estão tendo a sua babá. Estão tendo de fazer teletrabalho e acumulando os deveres do cuidado. Eu não estou com nenhuma ironia porque cada um vive a dor diante da perturbação do deslocamento que a pandemia pôs. Mas nós temos que permitir fazer perguntas ao significado dessa dor. Todos os dias às sete horas da noite eu vou à janela porque nós batemos panela para os trabalhadores que chegam. Eu não deixo de olhar da minha janela. Todos eles têm cor, eles claramente têm uma classe social. eles são negros e são latinos. Os mesmos que estavam cavando a cova como você contou do fim de uma escala de precarização da vida. Que bom, Débora. Obrigada por existir. Obrigada por ter aceitado participar dessa conversa conosco. Eu fiquei muito feliz. Obrigada. Foi a tua primeira live que vai ser chamada mais vezes. Então, eu sou nova. De verdade, gente, eu existo no Instagram. Sou eu é porque eu não tenho ainda o certificado. Não me aceitam dar o certificado, mas sou eu. É ela mesmo. Vocês vão ver, chama muito a atenção porque a Débora conjuga os textos dela que são sempre muito delicados. Talvez o traço do teu Instagram que mais me alegra a existência dele antes e agora, Débora, é o fato de tu conseguir ter tanta força na delicadeza. Quer dizer, conseguir construir com esse olhar sensível que tu tem tanta força. Cada vez que eu leio é uma porrada, mas ela é feita de uma maneira tão sensível, então é muito forte. Sigam ela. A nossa live fica durante 24 horas aqui, depois eu vou subir. Várias pessoas estão dizendo por favor, salva. Sim, ela ficará salva para sempre. Vocês vão poder assistir a professora Débora muitas vezes. Obrigada, Débora. Uma boa noite e bom tempo aí nos Estados Unidos que a gente possa se encontrar no Brasil. Muito obrigada. E um beijo em todo mundo. Tchau. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Obrigada.